Como filhos, somos todos chamados a configurar a Cristo. O mundo observa os mais elevados financeiros intelectualmente. Cristo tem um grau elevado de culturas. Jesus fez o inverso, escolhido o que o mundo desprezava, o resto os incapacitados. Aquele sem sábado é romano. Aquele considerado é romano como estúpido para confundir os sábios. Fraco para confundir os fortes. Sem importância, desprezado, sem serventia. Para mostrar a inutilidade do que é considerado importante. Mostrar sua força que se manifesta no amor transformador. E libertador. Nós fazemos parte dessas escolhas de Jesus. Não somos os melhores, os mais elevados expoentes do mundo. Somos que Jesus quis que fôssemos. E por isso devemos caminhar para alcançar o que Deus tem preparado para nós. Assim agiram homens e mulheres, pessoas simples, mas totalmente voltadas para Deus. Que hoje recebe as honras do altar, porque lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do cordeiro. Certamente nem todos foram mortos. Mas sem dúvida, alguns de todos eles enfrentaram guerras internas gigantescas para permanecer fiel ao amado Jesus Cristo. Tiveram que inventar a ideologia do mundo os poderes girantes e ilusões do mundo sem Deus. E levaram a sério o chamado de Deus em amizade com Ele por se tornarem inimitáveis. Dignam de honra e respeito. Em si eles manifestam o poder salvido de Deus. Felizes por serem o filho de Deus através do filho de Jesus Cristo. E por terem agido de modo semelhante ao Jesus servo. E ainda procurarem a pureza do Mestre. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.